Música Tem uma longa carreira cheia de sucessos que passaram pelo teatro, cinema e sobretudo televisão. O nosso convidado de hoje soma várias personagens e premiações ao seu currículo, o que faz com que seja um dos atores brasileiros mais reconhecidos internacionalmente. Falo de Marcelo Antony, olá! Olá, um prazer. Marcelo, eu nunca pensei em estar aqui assim consigo. Que grande prazer. Prazer a todo mundo. Estou feliz também de estar aqui dirigindo com você. Amor de Deus, Rafael. Diz que eu estou sonhando, que eu estou tendo pesadelo. Não dá para acreditar. Me desculpe, barão. Eu até que gosto muito de você. E bem-vindo a Portugal, já cá está há um timpinho. Como é que está a ser esta adaptação? Nossa, é muito fácil, porque é um país irmão. Falamos a mesma língua e comemos bem. Aham, isso aí é indiscutível, não é? Isso é indiscutível. Isso não tem como se colocar em discussão. É verdade, é verdade. Enfim, é um país muito acolhedor e estamos muito felizes. Já vai fazer quase, já estamos caminhando para dois anos aqui. Estamos bem encaminhados. Meus filhos adoram aqui. Estão bem adaptados, graças a Deus. Consegui trazer os cinco filhos para cá? Sim, consegui. E a sua esposa também, claro. Vieram três primeiros, minha esposa. Vieram três primeiros e depois vieram mais dois. Estão os cinco aqui. Tem saudades do Brasil? Algumas coisas, sim, com certeza. Inevitável. Você está numa... Por exemplo, eu fui criado na praia do Rio de Janeiro. Enfim, eu sinto falta de estar numa praia, dar um bom mergulho aqui. As águas são bem geladas. Vem de frente. Nossa, são bem geladas. São praias lindíssimas, mas não tem aquele hábito constante de ser uma praia. Claro. Falta mais nada que seja grave, não. E já há muito tempo que tinha isto em mente ou nunca pensou vir para Portugal, viver? Não, isso foi o acaso mesmo. Eu disse que nada acontece por acaso. Eu tive um convite para fazer uma telenovela aqui numa emissora em Portugal e eu vim e aproveitei e trouxe a família porque eu ia passar praticamente sete meses aqui e não ia aguentar estar longe da minha família. E eu decidi trazê-los todos com a intenção também de que se eles se adaptassem a gente poderia vislumbrar a possibilidade de se estabelecer aqui, por que não? Há algum dia que consiga sair à rua sem ser reconhecido aqui? Não, aqui é uma... para a minha felicidade, todos me conhecem, assim, principalmente os angolanos. Os angolanos, nossa, são... Mais efusivos, calhado, não é? São mais efusivos, sim, são mais efusivos, mas de uma maneira carinhosa também. Claro, claro. E educada. Mas assim, no geral, com certeza, todos me conhecem por uma obviedade. Claro, claro. Eu participei de muitas telenovelas de sucesso que passaram aqui no momento onde Portugal tinha poucas canais, emissoras de televisão. O que eu mais escuto também é tipo, nossa, eu era pequenininho, eu te via nas novelas porque eu morava com a minha tia e com a minha avó e elas assistiam as telenovelas brasileiras. E só tinha isso para quê? Então ela não tinha escapatória, tinha que ver as telenovelas. O Marcelo está a dizer, porque foi a primeira coisa que eu lhe disse quando o vi, que eu acompanho desde pequenina. Mas no meu caso era mesmo porque eu queria ver. Não, era mãe e avó. Sim. Sim. E realmente aqui tem sido uma boa experiência. Já se conseguiu adaptar ao frio aqui? Olha, eu gosto muito. Eu estava, isso é uma coisa que eu estava cansado do calor do Rio de Janeiro. Está muito quente. Assim, praticamente o ano inteiro. E eu, nossa, eu tenho muitos anos de Rio de Janeiro, né? Vejo. E eu gosto sempre de vir, que eu posso, vindo à Europa, curtir esse frio que só aqui tem, né? No Brasil são raríssimos os pontos onde tem esse frio. Uhum. E pronto, como o frio... Está a ser bom. Pronto. Já tem aqui algumas expressões portuguesas. Pronto. O frio eu gosto bastante. Eu prefiro ter essa temperatura que para mim é mais agradável. E em relação aqui à ficção? Porque, como o Marcelo já explicou, veio para cá a convida de uma emissora para fazer uma novela. Sim. Qual é que é a diferença, e acredito que haja algumas, não é? Fazer ficção em Portugal e no Brasil, que é a mãe da ficção, se podemos dizer assim. Não, olha assim, o mecanismo de se fazer novela no set de gravação, eu mesmo praticamente, sabe? Tenho excelentes profissionais aqui. Eu não vejo muita diferença na construção da dramaturgia em si. Uhum. O que eu vejo, assim, é mais evidente para mim é a maneira como se produz a novela, né? Ok. Sabe, envolve, claro, dinheiro, orçamento, onde você tem dentro desse orçamento, transformá-lo nas realizações do autor, né? O diretor tem que ter criatividade para transformar aquelas ideias dos autores. Então, isso, eu acho que no Brasil, por ser um país de, poxa, natural, 210 milhões de pessoas, e aqui são 10 milhões de pessoas. Então, a estrutura no Brasil é muito maior, muito gigantesca, né? Mas, assim, eu volto a falar, os profissionais, eles existem e são tão bons quanto os do Brasil. É só uma questão mesmo, eu acho, de budget, de dinheiro para que se toque isso aí. Com certeza ia fazer diferença. E entre tantas personagens, porque temos que falar aqui, ele já perdeu a conta de quantas personagens é que já fez, ou não? De novela, talvez umas 17, eu acho. 17 personagens? 16 ou 17, é, mais... Muitas, totalmente diferentes umas das outras. Fora alguns programas avulsos e participações, aí perde a conta. E falando nessas 17, qual é que é a primeira que se lembra? Ou seja, aquela que marcou? Eu tenho um carinho especial pelas tramas de época italianas do Benedito Rui Barbosa, onde eu tive o prazer e a sorte de fazer duas bem marcantes, que foi o Rei do Gado, onde eu só fiz a primeira fase da novela, eu era um dos Berdinazzi. Foi a minha estreia. Foi a minha estreia na televisão, eu fiz um dos Berdinazzi, com outros Mezenga, e posteriormente, quatro anos depois, eu vim a fazer, talvez até na minha cabeça eu falo como, e acho que até na cabeça do Benedito mesmo, ele fez uma continuação, né? Porque o Rei do Gado foi a época que os imigrantes italianos eram convocados para lutar na guerra. Exato. E Terra Nostra, perdão, é ao contrário, Terra Nostra era a chegada desses imigrantes, né? Contando a história de amor de Mateu e Juliana. Exatamente, exatamente. Ana Palarosa e Tiago Lacerda, onde eu era o antagonista, né? Do triângulo, né? Do triângulo, sim. Então, são histórias que me... era um elenco reduzido, não era essa profusão de atores que a gente tem hoje em dia. Mas que marcou as gerações. Exatamente. Mas, curiosamente, começou em teatro, certo? Sim, eu tinha, sim. A sua formação foi em teatro. A minha formação foi em teatro, já tinha feito várias peças antes de entrar para... O que é o personagem que gosta mais de fazer? É o vilão... O vilão dá mais oportunidades para a gente... O vilão é mais humano, né? O galã sempre foi muito mais certinho, como se não pudesse cometer erros. Claro. Então, você fica realmente limitado. Só que, na vida real, a gente não é galã, cara. A gente vive. A gente vive, a gente erra, a gente tropeça, a gente cresce. A gente está aqui para evoluir, para crescer, para amadurecer, né? E isso, hoje em dia, a dramaturgia brasileira está quebrando isso. Essa coisa muito mais rígida. Que tinha até há pouco tempo, onde o galã tinha que ser quase um pedestal. Exato. E o vilão. Exato. Essa polaridade, ela era mais gritante. Hoje em dia, ela já está diluída, porque já botou... Desde... Eu acho até que eu fiz parte disso. Eu fiz uma novela do Silvio de Abreu, chamada Belíssima. Onde o meu personagem, ele era um funcionário de uma fábrica, onde ele se envolvia com a Glória Pires, que era dona dessa fábrica. E no início, era a história do funcionário que se apaixona pela dona da fábrica, a dona da fábrica que se apaixona pelo funcionário, pobre, e tem aquela história de amor. E aí, no meio do caminho, se descobre que isso tudo foi armado por ele desde o início. Ou seja, ele virava um vilão. Exatamente. No início, todo mundo comprou aquela história. Deixava que ele era bonzinho. Depois teve isso. Isso foi aperfeiçoado com o João Emanuel Carneiro, numa novela chamada A Favorita, onde a Patrícia Filar, também com a Cláudia Raia, começaram de uma forma, uma boazinha, outra vilã. Depois, no meio, se descobriu. Enfim, isso foi se quebrando ao longo da dramaturgia. Hoje em dia, não tem muito essa... Não tem isso. Essa coisa. Os galãs, os personagens bons, eles tropeçam, eles vacilam, como se diz no Brasil. Como se diz no Brasil. Exato. Eles vacilam, eles pisam na bola, como dizem. É difícil expirar uma personagem para si. Já com anos de experiência, fica mais fácil. Sair do personagem, você fala? Sim. Sempre foi fácil para mim. Não houve nenhuma que... Não sei nem se, infelizmente. Porque eu sou um ator muito técnico. E existem atores que são muito emocionais. Só que televisão exige muita técnica. Porque você tem que cair na luz certa, você tem que cair no encaduramento certo. Você tem que falar... Tem que esperar a deixa do outro personagem. Então, são detalhadas para mim, na minha cabeça, como ator... Desculpa, o ator... Como ator, eu acho que eu tenho essa preocupação técnica do desenho da cena. Para no gravando, eu preencher esse desenho técnico com emoção. Ok. Agora, tem muito ator que não tem esse desenho técnico, não sabe que tem que cair na luz. Mas é intenso, com muita emoção. É um bicho quase solto, assim. Que o diretor tem que ir, né? É quase... A câmera tem que ir atrás. Exato. Porque não tem aquela consciência de que... Agora eu tenho que falar com você, agora eu tenho que pegar o cópia, eu tenho que virar, eu tenho que fazer. Quando veio para Portugal, não houve muitos atores, e se calhar atores que já em Portugal já são muito conhecidos e já têm uma carreira com alguns anos, que lhe pediram conselhos? Não. Não? Não. Indiretamente, se calhar. Na realidade, eu só trabalhei numa produção, que foi essa telenovela que eu vim fazer. E... Não? Não, não. Nem tantos novos ou... O que tem é, assim, uma coisa minha. Sempre quando eu vejo, independente de eu estar aqui ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer trabalho que eu esteja, se eu vejo uma coisa que é para o conjunto, seja do ator que está contrassenando, ou até do plano, do câmera, da luz, eu falo só, se aqui não está legal, não, não está vendo aqui, não, talvez não é melhor fazer assim. Sabe, eu sempre dou um... Claro. Eu sempre dou um... Experiência e fala, né? Claro. Porque eu sempre vi o... Como assim, eu fiz, acho que em 20 anos, eu trabalhei muito sequencialmente. Há alguma personagem que não gostasse de fazer? Não, não. Acho que eu fiz bons personagens, inclusive no teatro, ao longo da minha carreira na televisão, também fiz, cheguei a fazer Macbeth, de Shakespeare, entendeu? Morrerei, lutando! Eu acho que eu tenho que optar sempre pela boa história. Tendo uma boa história para contar, mesmo, ela pode ser, tanto ser feita na televisão, no cinema, quanto no teatro. Os três veículos vão ser prazerosos de se fazer. Acho que a história é muito essencial, assim. Até porque você, estando em cena, você tem que ter verdade e vontade de estar falando aquilo que você está fazendo. Claro. Há tantos, na verdade, há tantos atores brasileiros e atrizes que querem vir para Portugal. O que é que lhes diria? Agora que sabe que está cá... Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Mas, assim, quem sou eu para cortar o barato de alguém? Acho que as pessoas têm que correr atrás daquilo que elas realmente sentem necessidade de fazer. E ficar atento aos sinais da vida, né? E o que é que diria? A quem está a começar a carreira agora? Eu acho que é ter sempre um olhar do curioso. Um ser curioso com a vida. Sabe, ler bastante, entender de vários assuntos, se interar de muita coisa. Ver o cotidiano. Porque eu, nessa história do astrólogo, do diator, de tudo... Isso eu já tinha 27, 28 anos. É sério? Então, o que me facilitou foi muito um trabalho que eu inconscientemente percebi em mim, desde pequeno, o meu olhar curioso para a vida. Como eu via as pessoas, como eu via a interação das pessoas, como uma pessoa tratava a outra, através das novelas também. Ainda hoje é assim, acredito. Sim, com certeza. Marcelo, projetos agora para 2020? A minha profissão permite trabalhar até velhinho, né? Ainda bem para nós. Então, eu acho que como ator, eu vou ser... Sempre que surgir algum trabalho, eu vou estar aberto a olhá-lo e se fazê-lo ou não. Mas, a princípio, assim como eu estou, por exemplo, num país distante do meu, com a minha família, eu tenho que pensar no meu estabelecimento aqui, no meu assentamento, onde eu estou. E a minha intenção é ficar aqui por um bom tempo ainda, como base, assim mesmo, por um bom tempo. Que bom! Eu estou a adorar esta conversa. Marcelo, já só falta aqui um desafiozinho para si. Sim. Pode ser? Vamos a isso? Há algum papel que não tenha aceite e que se tenha arrependido? Não. Não. Já contrassonou com alguém que não suportava? Ah, e eu posso perguntar quem. É melhor não. Claro que não. Tudo bem. Já contrassonou com um ídolo para si? Ah, sim, com certeza. Alguma vez duvidou que iria ter sucesso na sua carreira? Sempre. Não, hoje já não pode duvidar. Hoje já não vai. Não, brincadeira. Mas a gente sempre, acho que todo ator, ninguém acha que... Está mentindo se não falar que não. Olhando para trás, tem orgulho no que conseguiu construir? Sim, tenho sim, tenho muito orgulho. E até porque, se não, eu não seria quem eu sou hoje. Marcelo, muito obrigada. Obrigado a vocês. Adorei. Um enorme prazer. Obrigada. Também. Muito feliz.